E essa aqui é a pedidos, vai pra toda a galera que curte o Rodriguinho, detona sucessos, Rodriguinho, detona garotinho das teclas Sempre fui doideira, mas foi de primeira, me vi em defesa, o coração perdeu a luta, se a Deus me perder a vida de solteiro Quero sexta-feira estar contigo, na minha cama, juntos, cora-te, me beija a noite inteira, sexo na banheira, vou te dar caseira, quero do início até o fim E fixa o olhar, fico a te olhar, vou te falar, fui a lona com o seu Seu amor me pegou, o seu batom pode com o seu amor, toca o te ouve, me torteou Fui a dona, fui a lona, foi que errou Seu amor me pegou, o seu batom pode com o seu amor, toca o te ouve, me torteou Fui a dona, fui a lona, foi que errou É Rodriguinho, e o fã com a Argonato, é o 8995-1046 Vai, cara Sempre fui doideira, mas foi de primeira, me vi em defesa, o coração perdeu a luta, se a Deus me perder a vida de solteiro Quero sexta-feira estar contigo, na minha cama, juntos, cora-te, me beija a noite inteira, sexo na banheira, vou te dar caseira, quero do início até o fim E fico só olhar, fico a te olhar, vou te falar, fui a lona com o seu Seu amor me pegou, o seu batom pode com o seu amor, toca o te ouve, me torteou Fui a dona, fui a lona, foi que errou Seu amor me pegou, o seu batom pode com o seu amor, toca o te ouve, me torteou Fui a dona, fui a lona, foi que errou